Peruma News, tudo bem com vocês? Somos a equipe Aira 51 Estamos aqui para convidá-los a participar da terceira edição do nosso filho Garoto e Garotos CPMG Que acontecerá dia 24, sexta-feira, às 7h30 Vendo de ingressos na porta do colégio e também com a nossa equipe Contamos com essa presença Aira 51!